Agora eu vou falar pra vocês sobre os tumores cerebrais, né? Por que eles são tão comuns? Por que muita gente preocupa tanto com eles, né? E até desmistifica algumas coisas. Em primeiro lugar, os tumores cerebrais são doenças que, de um modo geral, se a gente pensa nas outras doenças, eles são raros. Então, a grande maioria das pessoas, elas vão morrer, elas vão adoecer por outras causas que não o tumor cerebral. Por que eu tô dando um destaque tão importante disso? E aí vocês vão entender um pouquinho a confusão, né? Por que? Os tumores cerebrais, eles são raros, mas os sintomas dele, que em especial é a dor de cabeça, o sintoma mais comum do tumor cerebral, é comum. Pra você ter ideia, 15% da população tem enxaqueca, uma das doenças que dá dor de cabeça, né? Na população feminina, enxaqueca. 15% tem. Então, o sintoma mais comum do tumor cerebral é muito frequente. Então, no meu consultório, no consultório de qualquer neuro, neurocirurgião, vocês vão perceber que grande parte dos pacientes, eles têm medo de ter um tumor cerebral, porque começa a ter dor de cabeça e sabe que esse é um sintoma comum, mas a grande maioria não vai ter, né? Júlio, e como é que é o pontapé inicial pra gente investigar o tumor cerebral que eu devo me preocupar? Primeiro aspecto, se você entendeu que é raro, não é uma doença tão comum, você tem que perceber que, se você tem sinal de alerta, você tem que investigar, mas a maioria das investigações vão ser negativas. Por que eu tô explicando desse jeito? Porque os critérios que são utilizados no mundo inteiro, eles têm baixa sensibilidade para tumor cerebral. Como assim, Júlio? Que confusão é essa? Por exemplo, se um paciente tem uma dor de cabeça nova, uma dor de cabeça muito intensa, uma dor de cabeça que tá piorando, uma dor de cabeça que mudou o característico, ele vai fazer o exame de imagem. Mas a grande maioria dos exames de imagem vão ser negativos. Mas por que, Júlio, faz tanto exame? Porque justamente, se você descobre um tumor cerebral cedo e rápido, você consegue muitas vezes curar o paciente e tratar rápido. Se você retarda o diagnóstico, pode atrapalhar a cura desse paciente. Então, a maioria das doenças, assim, que elas são muito sérias, a gente, o médico, pensa nelas para pelo menos descartar. E o tumor cerebral é deles. Júlio, e quais são os outros sintomas do tumor cerebral? Fraqueza de um do lado do corpo, tontura, dificuldade de caminhada, né? Pacientes relacionados, que tem algum problema relacionado a marcha, não, não tô andando direito, tá com muita tontura, tá com muita fraqueza, tá com algum incômodo relacionado. Há problemas, né? Motores, né? Não consigo vestir minha roupa, minha coordenação tá prejudicada, vômito, náusea, visão alterada. Perceba que nosso cérebro coordena tudo, então qualquer queixa no corpo, motor, a sensibilidade, pode estar relacionado ao tumor cerebral, mas tem que ter uma lógica, né? Quais são as lógicas? Esses sintomas estarem modificando, esses sintomas estarem aumentando, a idade do paciente, se ele tem comorbidade, vou dar exemplo, o paciente já teve um câncer de mama, ah, Júlio, tratou, tava até bem, mas começou a ter uma dor de cabeça, seu grau de preocupação é muito maior. Então, os tumores cerebrais, eles são raros sim, não dá pra gente enganar nisso, eles são raros, mas os sintomas são frequentes, por isso que a gente vai fazer muitos exames, e na grande maioria das vezes, os exames vão vir negativos, não tem jeito. Ah, Júlio, é o curso pra saúde, mas realmente a gente tem que sempre analisar, risco, benefício, e aí só seu médico pra dizer se no seu caso precisa ou não precisa, tá bom?